Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal em 2019! Tô tão feliz que vocês estão aqui, gente, muito bom mesmo! Foi bom o Natal de vocês e o Ano Novo? Foi mara? Tudo assim gostosíssimo, lindíssimo, cheios assim de... Ai, de brilhos! O meu foi no sofá da minha sala... É... Mas foi bom, foi com saúde, é isso que importa, mas eu estava... Eu acordei com o barulho dos fogos, vocês acreditam? Acordei com o barulho porque eu nem... Minha noite eu já estava dormindo, já igual um passarinho! Então, eu decidi fazer esse vídeo porque eu vou estar falando pra vocês uma super, super novidade que eu tô muito, 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 muito animada! Eu vou estar fazendo vídeos em inglês aqui no canal! Nós vamos ter nossos vídeos em português, é claro, porque, né? Essa é a nossa língua maravilhosa! Mas, com certeza, eu vou estar fazendo alguns vídeos em inglês! Por quê? Vai me ajudar com a pronúncia, vai ajudar aprendendo... Pra aprender palavras novas, com certeza! É muito, muito bom praticar porque você só aprende quando você pratica, 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 pratica! Não tem outro jeito de aprender! Então, se você estuda só um pouquinho hoje e um pouquinho na semana que vem... Você aprende o quê? Nada! Talvez, olá! Hi! Mesmo assim, é bem capaz de esquecer! Então, só tem que praticar pra aprender! Mas, é claro que cada um de nós temos um ritmo diferente pra aprender uma... Sei lá, qualquer coisa! Uma língua ou pra aprender Kumon! Eu fiz Kumon por muito tempo! Então, com certeza, essa técnica do Kumon ficou na minha cabeça que é... Repetição é que você melhora! Então, por isso que eu estou... Decidi fazer o nosso canal, assim, tipo, bilíngue, português e inglês! E, com certeza, isso vai ajudar vocês que vocês estão gostando das nossas dicas em inglês! Vocês vão ter a oportunidade de me ouvir falando inglês! Vocês vão simplesmente ver como é que é possível, gente! Porque é possível que você aprenda, sim, inglês! Se é o seu sonho, você vai aprender, sim! E ver uma pessoa como eu, uma pessoa qualquer como eu, que faz, né, cocô e xixi todo dia, que aprendeu inglês, você também pode! Sabe por quê? Porque você faz cocô e xixi todo dia, igualzinho a mim! Nada de diferente! Então, com certeza, é uma questão de treino! Então, eu espero que vocês gostem muito! Eu só vou explicar pra vocês, mais ou menos, assim, a minha ideia! Mas, é claro, vocês deixem a ideia de vocês aqui também, que eu vou amar esse ano, vai ser bafo, assim, total, vai ser bafônico! Então, vai funcionar mais ou menos assim! Os nossos vídeos português, continua! Porque isso aí, eu gosto de fazer, eu quero, com certeza, fazer vídeo pra vocês! Só que, eu vou pegar alguns vídeos que nós temos aqui no canal, que são aqueles vídeos, assim, que vocês mais gostaram de assistir, e eu vou estar fazendo ele na versão em inglês! Mas, você pode me perguntar, Tati, por que simplesmente você não põe a legenda? Porque aí, qualquer um pode assistir! Mas, é aí que tá o ponto no i! Porque, se eu colocar só a legenda, eu não vou aprender mais! Eu não vou melhorar! Eu não vou melhorar minha pronúncia! Nada disso! Eu vou ficar estacionada exatamente onde eu estou agora! E comigo, já, me arriscando, tentando falar, errando, errando na pronúncia, errando na palavra, errando na construção da frase, você vai ver que é possível e que, gente, todo mundo que aprende inglês, que está aprendendo inglês, mesmo que você esteja um inglês, tenha um inglês avançado, você vai cometer erros, sim! Porque, inglês não é a sua língua materna, é coisa normal, só que, só que você, ó, e continua a bola pra frente, porque é assim que você aprende, quando você perde o medo de tentar! Então, nós vamos tentar! Então, eu vou estar refazendo alguns vídeos bafos que nós temos aqui no canal, que são os vídeos, assim, mais bafudos, e, com certeza, eu vou também fazer alguns outros vídeos também, que vem, assim, na minha cabeça, que só pra falar, tipo, ah, não sei, não sei, não sei, não sei, mas vai ser alguns vídeos, assim, de falação mesmo, porque, como vocês sabem, se tem uma coisa que eu gosto, é de falar! Obrigada a todos vocês, que comentaram aí, que eu falo muito, porque vocês também me deram a ideia de fazer os vídeos em inglês, porque eu falo, gente, eu falo até a boca seca, bebo água, continuo falando! Como vocês podem ver, eu estou super feliz, esse ano de 2009, eu estou super, super animada, e eu tenho certeza que, tudo vai dar certo, mas com certeza eu quero saber a sua opinião! E, eu estou também, de olho, no super curso, gente, eu estou assim, ó, de olho, com o olhão de coruja, pra fazer esse curso maravilhoso, só que ele é completamente em inglês, e por enquanto, eu não estou, tipo, confiante pra fazer esse curso ainda, eu quero estudar um pouco mais, pra que o meu inglês fique assim, ó, top, mais maravilhoso ainda, então é isso! falamos muito, né? Então é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim, explicando mais ou menos como vai ser o nosso ano de 2019, e é claro, a gente sempre pode incrementar, ou mudar, ou te, te, virar assim, ó, mudar a direção completamente, porque o YouTube te dá essa flexibilidade. Então é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado, seja bem-vindo ao ano de 2019 aqui no canal, que vai ser maravilhoso com a sua companhia, com certeza, porque vocês que fazem esse canal bafônico, e se você não está inscrito, se você me achou, se inscreva aqui no canal, eu vou ficar super feliz com a sua participação, e com certeza, vai lá no meu Instagram, e me faz uma visita, porque vai ser muito, muito maravilhoso, eu vou adorar a sua companhia lá também, Então, obrigada, e até a próxima, tchau, meus amores, e se inscreva, e se inscreva,